Olá, eu sou Gilberto Costa, eu moro em São Paulo, Brasil, e integro o coletivo Legítima Defesa. Sobre o consumo, eu proporia que todos os produtos de todas as esferas possíveis deveriam ter um teto de valor. Desde vestimenta, camiseta, tênis, passando por utensílios, passando por bens duráveis, máquina de lavar, geladeira, TV, computadores, celulares, até automóveis e imóveis. Tudo deve ter um teto de valor, para que não haja especulação tanto na esfera do fetiche do produto ou da marca, até especulação imobiliária pensando em localidade. Um metro quadrado de um apartamento deve custar a mesma coisa se eu comprar no Capão Redondo, no Itaim Paulista, nos Jardins ou na Vila Mariana.